Olá pessoal, vou iniciar a transferência da managuari preta que está em uma isca de 20 litros. Agora nós vamos abrir aqui para ver como que vai estar por dentro. O papel que estava envolto na caixa estava bem úmido, bem molhado. Olha só como que ela está. Olha a postura que está em cima, mas ela isolou um lado do galão. Olha que lindeza. A bichinha é nervosa. A bichinha, a bichinha, a bichinha, a bichinha. A bichinha é nervosa. Transcrição e Legendas Pedro Negri